E aí Pô tá tendo muito bote nessas partidas Olha que ladrão cara Vamos lá vamos lá Boa Deixa eu pegar a Tática F Tática L Prefira a Tática ou S aqui? Cara eu prefiro a arma nova mas no mobile não da pra usar ela tá ligado? Ah ok Peraí Tô indo vai sozinho Peraí Tô Calma cara Meu ato líder no mobile era o rei É Pô o cara morreu assim Peraí Tô indo Ah tá Vamos lá nele Bora Ali 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 na frente Aparece a frente Caraca tô roubando mãe Peraí Tá atrás de mim Peraí 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 Achou algum? Peraí 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 Nem dá, mano. Derrubei um, derrubei um. Um bot? O outro tá no raio. Não, não. Como é que eu vou... Derrubei dois. Tem duas duplas. Não, sério isso, bote. Eu vi aqui a tarde dele. Matei, matei. Uma dupla. Vem pra cá, pô. Me ajudar, pelo amor de Deus. Calma, doido. É sério que você tá querendo tanto mexe aqui, né? Mano, é sério. Tem muito cara aqui. Eu tô matando geral. Ah, mano, voltou os bote. Ele tá no raio ou tá embaixo? Não sei, eu acho que ele tá no raio. Ou eu matei ele. Matei três. Ele tá do lado de fora. Ele tá do lado de fora. Ali, ó. Tô rilando, tô rilando. Ali onde eu marquei o pitão. Ele tá ali. É o bote, né? É bote. O que é agora? Pelo amor de Deus. Tem um cara voando, tem um cara voando. Torra, o leite da mulher é essa. Já foi, já. O que é da frente? Porra. Para isso agora? Vou é pela arma mesmo. Que cara aqui, cara aqui? Espera. Ficaram aqui, velho. Vem. Pelo amor de Deus. Espera, mano. Eu tô andando aqui, velho. Tu deixou eu pra trás? Vou atirar nele. Já passou. Cuidado. Até aqui que tem. Até aqui que tem. Não, nem que eu tenho que meter. Não pode. Não pode. Não pode. Ai. Pode. Não pode pegar. Tira. Não, pega. Pega. Eu vou de SDR. Tira. aqui ó tem outro cara ai ai eu vou usar o kitão eu vou usar o kitão aqui ó ai eu levo a roquete tu quer um kitão também? Também Fugiu embaixo doido tem duas roquete dá para ganhar tem cara aqui cara aqui eu tenho resistência de mira galera só que que vai entretar comigo ai tomei muito dano eu fogo eu pego lá o kitinho que eu deixei para trás ai ó toma aqui toma aqui ó tem roquete passando ali atrás eu deixei o shielding para trás eu peguei eu peguei tem shieldão aqui para tu ai tu leva esse shieldão ai eu levo o jump pode ser pode ser eu to levando esses ai gente no final das contas a gente voltou para onde a gente caiu né pode ir para puta merda só porque eu vou falar isso eu vou forrar o cara ele é o cara do mesmo lugar da onde a gente veio tá tendo tiro cara me acertou eu vi o tamanho de dois vezes tá nadando acertei noventa-seis em um eu tenho um roquete se quiser que eu toque lá não renderizou ele tá ali ó acertei noventa-seis em um não sei quem foi vai só espama bala lá morreu 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 ali é onde que eu to atirando eu matei um derrubei um derrubei um não deixe viver não deixe viver eu aceitei noventa-seis em matei obrigado